O verão 2016 da Burberry, eu acho que o interessante é que ele faz uma ruptura bem grande com o inverno, que veio mais borro. Dessa vez, o Christopher Bailey apostou numa coleção militar, com os dourados, né, aquela mistura de dourado com pretos, botões. E ele misturou com uma coisa anos 90, então com os vestidos fluidos, com uma cara meio de lingerie, meio baudoir, e foi esse contraste que marcou o desfile. Tem duas novidades ótimas pra quem gosta de acessório, que é a mochila da Burberry, que pode ser personalizada, inclusive, e a bucket bag, que é uma bolsinha nova, pequenininha também, com uma fivelona, que tem tudo pra virar de bag também. E como sempre, né, o desfile da Burberry foi aquela grande celebração, ele é um show, ele tem sempre música ao vivo. Dessa vez, quem fez a performance foi a Alison Maier, e ela cantou o som de uma orquestra. É uma coisa que a gente até se emociona no fim, é um desfile que ele é bem apoteótico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho